Canal Pandasound Tudo pronto O show é com você Pandasound Eu também amo a vagabundo Eu também levo a flor Uou Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Alga Vibronzões Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Atimento não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo um viver vacilando Com a minha mulher Vários caras sentem fé Já querem meu lugar Várias minas me desejam Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado do meu lado Por sonhar comigo Aqui amigos Namorados Pra ver seu marido E quem sabe um dia Vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda Cheguei vários compromisso E a minha irmã se queriam dizer Brita até meu vício Eu sou um homem de sorte Todo mundo sabe de eu sou Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Atimento não vou negar Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Atimento não vou negar Pois é Queria tanto ultimamente Fala sobre isso Sei que ando meio estranha Até admito Se for ver tá tudo bem Tá tudo lindo Mesmo assim não tô conseguindo Parece que ando meio estranha Não é que eu queira comparar você contra a pessoa Sei que o tempo não para o tempo voa Então melhora ser sincero e te deixar voar Pra ter a dada de dar esse amor A quem mereça ganhar A quem mereça ganhar Por que eu nunca A quem mereça ganhar Tão dedicado assim E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora Pois é Eu já posso falar o nome É ele mesmo S.P. de Macapá Pois é Queria tanto ultimamente Fala sobre isso Sei que ando meio estranha Até admito Se for ver tá tudo bem Tá tudo lindo Mesmo assim não tô conseguindo Não é que eu queira comparar você contra a pessoa Sei que o tempo não para o tempo voa Então melhora ser sincero e te deixar voar Pra ter a dada de dar esse amor A quem mereça ganhar A quem mereça ganhar Por que eu nunca Pude ter porque puxar cadeira pra você sentar E abrir a porta do carro pra você entrar Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Vem pra festa do Panda Sound E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Você está ouvindo o Panda Sound Escreva-se e deixe seu like David Produção Eu não sou da batida da troca xorega com a palma quebrando Você tá balançando De um lado pro outro do quarto pra sala da sala A balagem na dança de balança É preferível Senta, 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 senta Senta, 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 senta Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima carvalcando Rebola vou a mão de vaca, vou vai sentando Vou lá vai todo David Produção É no sonho abatido, eu tava chorando, eu tava quebrando, eu tava lançando Quando o homem é mais novo, me dizia que eu não batia muito bem da minha mente Me chama de louco ou de delinquente, mas o flow que te deixa inconsciente Toma hit, de repente, faz o brinco, brinda com a gente E os moleque tá vivendo uma vida consequente, viajando pro fundo do futuro Sabe que o seguinte, tô com a coisa dela, que eu entrei na cena Vou por ela mesmo, tô saindo da cena, só tô em silêncio, tem a mesma sistema E sabe que eu sou moleque, problema, vai! Toma lá, toma cá, tenta vir pra trocar, se eu tiver sonhando não precisa me acordar Tô vendo meu passado no presente, o presente no futuro e o futuro pisando no ar O que tinha no meu copo, eu tô querendo saber Elas querem o meu corpo e eu querendo fazê Tô em todo lugar, não dá pra controlar Banda Sout Sout A lenda sonora A CIDADE NO BRASIL BANDA SAUDE! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já posso falar o nome, é ele mesmo, SP de Macapá Fala SP Ela não pensa duas vezes, quando eu chope, ela brote Ela não pensa duas vezes, quando eu chope, ela brote Toma, 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 toma na chope Toma, toma, toma na chope, toma na chope Toma na bia, toma na bia Ainda tem grana pra ser por aí Tu não vai te ligar, nem chama pra sair Sai pra noite, vai, deixa o baile seguir E volta de sorte Tá com o coração quebrado, tu mandou pra pote Várias boas não luta, mas nada que lhe importe Olha aí ela no fundo do olho, eu já sei que nem lá, mas como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvado Sendo do Humberto as cunhadas Fundo vinte com gosto de hoje, a mãe arrasa Acontece e me leva pra tua casa Prometi prazer, preciso de amor, não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Já tu tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelão Já bebê cara, foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer dinheiro Já tu tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelão Já bebê cara, foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer dinheiro DJ Chifre, porra Pan da Saudi Arigato, a japonesa tá tarada Tá louca de bala, tá louca de bala Esse é o Mishifre onde tu sai apaixonada Sayonara, de tanto sentar na vara Nája limpa, sabe? Sarawa, ikin, chokin, chokjá Tapi, hajian, chokjá, nem chokjá Nem chokjá, nem chokjô E nem chokjá Pa, mi, oh, ni, shimjang, te tog gowazin Nem chokjá, do, nam pachó E nem chokjá Nája, 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 nája limpa Nája limpa A japonesa tá tarada A japonesa tá tarada Nája limpa A japonesa tá tarada A japonesa tá tarada Banda Sound A lenda sonora Fala SP Sal, 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 sal Eu tô pegando meus amigos Eu tô pegando meus amigos Sal, 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 sal Eu já posso falar o nome É ele mesmo SP de Macapá SP de Macapá 1, 2, 3, 4 Pobotão, caralho Minha nossa vega, 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 vega Revisão, revisão Tem uma nave especial Serpente que além do acima Abajunado, eu quero ir No espaço sideral Nessa vida passageira Eu vou contigo até o frio O frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem Que invade a sensação de perigo Nos define O frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Revisão do céu De que invade a sensação de perigo Nos define Não deve ser um No seu corpo Me exige o filme Esse é o nosso tio Subindo, sentiu, seu medo Fala SP O frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme Revisão do céu De que invade a sensação de perigo Nos define Não deve ser um No seu corpo Me exige o filme Esse é o nosso tio Subindo, sentiu, seu medo Eu já posso falar o nome É ele mesmo SP de Macapá Lá vai, povo Perdei o oficial Toma, 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 bala Toma, 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 bala Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mas é vagabundo, vagabundo não namora Lá vai fogo Hoje é dia de festa, é dia de alegria Já mandei mais uma pente, o mundo tá preparado Essa morte tá tudo, já vai fogo Ela quer me dar, ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede de hora clara pro que o nosso bonde tem Ela anda dentro da áudio e quer fazer janecer Já vai pagar, saindo a gente forte e gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda acha que eu sou bobo Você é foder de novo, de novo Minha pedra da planta, com vontade Se você gosta de ré, é só uma noite Não se apaixona, é sem compromisso Filho do gordão machu Olho de beijoso, que já pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado O ouro no pescoço faz lembrar Dos meus parceiros que não Não se encontram do meu lado Eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero joia e essa joia não Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Mas já discurso e eu tô rindo que eu vou tudo A bandida se molha, essa tropa tem mais novo Não quero joia e essa joia não é o ponto Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu já posso falar o nome É ele mesmo SP de Macapá DJ Josué Toma, toma, safadinha Tu quase escurão Toma, toma, safadinha Tu quase escurão Ela desce, ela sobe Do Choke Balmatão Não ia lutar o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me goleando Quem é o cara do momento? Pra todo mundo comentar Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui rompando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Com a farina gasta só vê mais dinheiro entrando É Ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer meter Trouxe amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas falhas de RJ até os maloca desse bem E sempre tique como deve ser Conheço que algumas putas nas te ensinar e vem Quem é o cara do momento? Cala lá de pijama, mano Não se acostuma Se apaixonar com a picada doce Corola brindado Desce, desce, ranha Tá tudo tomado Pela tropa do ano Cala lá de pijama, faz um sonho De mexidinho da praia Já vistei de hoje Já vim na doce, desce, desce, ranha Tá tudo tomado Pela tropa do ano É que a dor lá de pijama Cala lá de pijama, faz um sonho De mexidinho da praia Já vistei de hoje Tá comigo que eu tá De copa, pô, 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 de dona De lá, lá, de um burro Vai olhar Já vesti de vermelho Que eu tô no bailei Pra trabalhar acima de mim Cala lá de pijama Com a vida de aquela bunda Cala lá de pijama Cala lá de pijama Cala lá de pijama Que eu tô no bailei Pepulgão Pega tua mente Imaginando a cama Com a vida de pijama Banda Sound A Lenda Sonora Tô querendo fazer Um buco buco Na onda crazy Com você Sem compromisso Para dar Pico de quatro E tu bota tudinha Prata PT Vamos foder Fala no meu ouvidinho Que foda demais Brota PT Vamos foder Tô louquinha pra fazer Brincar com teu peru Gostosinho Hoje eu quero beber Te sentir Você anda com o bumbum Gostosinho Hoje eu quero beber Te sentir Relaxом Gostosinho Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o DJ Toca, faz o bloqueado Olha o DJ Toca, faz o bloqueado Trava no coração Pac-Ali Centro Galaxy Na Cala Olha o Pac-Man Olha o Super Mario 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 Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Demoram pra minha dona e falam dos salários Demoram pra minha dona e falam dos salários Respeita do que ela tá comigo Não olha nem mexe, deixa passar cabulete pra ti Respeita do que ela tá comigo Não olha nem mexe, deixa passar cabulete pra ti Hoje eu tô pelo morral, tô pra subir balão Eu tô pros cria que eu não vejo mal, tem mal Então dá-se o isque do mal pra ficar tranquilão E relembrar os velhos, tempo de rotão Ele fala, saudade de vários pais Essa vida louca é mal parada É som de criminoso, minha voz é no cilheiro Cantando bagulho doido E bigode fininho, do boné da Lacoste Um degradê de cria, eu fiz num raio tudo corte É sexta-feira, dia de fazer besteira Partiu pro rock doido, caçador de buceta Cheguei lá no moderno, fiquei pegando a visão Postura de pitbull, cara de bandidão Botei foi logo o isque, Red Bull em cima da mesa Eu tô com dois baseados na orelha Pra caburar depois e ficar naquela andinha Vem que eu tô com o crime, pode vir vocês todinha Vem que eu tô com o crime, pode vir vocês todinha Só não vem com o sentimento que essa porra vai embaçar Eu não vou te franguei, depois vou te bloquear Vou te ameir É jo' com oeste de saudade, cheio de balada na cidade Vai sem uma delas, eu sou que você tava na cama Veio dizer, toca suas vozes falando que É jo' com oeste de saudade, cheio de balada na cidade Vai sem uma delas, eu sou que você tava na cama Trai nós alvo o bernah, eu vejo que mam Que você tá te xa, b моçada, bich n'ébande sal Bich n'ébande sal